Música Olá, começa agora para as 22 cidades acrianas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o diretor de cultura da Fundação Elies Mansur, Assis Pereira. Boa noite, Assis. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. Boa noite, amigos que nos acompanham. É muito bom estar aqui. Assis, você recentemente foi junto com a delegação de mais 25 artistas, produtores culturais do Acre, representar o nosso estado na primeira Conferência Nacional de Cultura. Eu queria que você dissesse o que foi essa conferência e qual a importância dela. Olha, Diogo, eu e mais uma equipe da Fundação Elies Mansur e da Federação de Teatro, da Academia de Letras, da Fundação Garibaldi Brasil, do SESC, da Liga de Quadrilha e da Liga de Capoeira e da Associação de Cinema, tivemos um trabalho árduo para organizar duas plenárias aqui no Acre, que foi o processo de organização da Conferência Estadual e depois participamos numa delegação bastante representativa, com 26 pessoas, eu e mais 25, em Brasília. Então, a Conferência Nacional de Cultura em Brasília foi uma espécie de constituinte da cultura. O resumo que a gente faz, o que a gente ouviu por lá, o clima de euforia, de alegria, de expectativa também, é de que a conferência foi o ponto culminante de um processo que começou com as conferências municipais. E a importância principal da conferência é colher sugestões para que o Ministério da Cultura elabore, enfim, finalmente, um plano nacional de cultura. Porque o que nós temos como costume, como prática no Brasil, é que a pasta da cultura, ela está muito vinculada à cabeça de quem está gerenciando. Isso quer dizer que nós temos políticas de governo e não políticas de Estado. Significa que alguns levam para os carnavais fora de época, outros levam para as atividades conforme os interesses. Então, a conferência foi um ouvir a sociedade, ouvir os gestores, os produtores, os artistas, para que sejam estabelecidos critérios de investimento na cultura e investimento a longo prazo, para que a gente tenha realmente uma cultura viva, rica, bonita, diversa. Assis, um dos principais problemas quando se organiza uma conferência de nível nacional que vem utilizando os resultados de conferências estaduais e municipais, é a sistematização dessas propostas. Com relação à sistematização, eu queria que você me dissesse como é que cada Estado pode contribuir para a formulação dessa carta de intenções, que com certeza vai ajudar na formulação desse plano nacional de cultura. Certo. Então, deixa eu te dizer aqui outra coisa. Além de esse processo de realização das conferências municipais, depois regionais no âmbito dos Estados, depois estaduais, depois regionais no âmbito nacional, por exemplo, houve pré-conferência do Norte, realizada em Manaus, houve do Nordeste, realizada em uma das capitais do Nordeste, Centro-Oeste, Sul-Sudeste e tal. E com alegria eu participei representando o Estado do Acre em Manaus, e a do Norte foi, das pré-conferências regionais, a segunda que conseguiu mobilizar mais pessoas. Só perdemos para o Sudeste, para ver como a região Norte, finalmente, graças a Deus, graças ao esforço de muita gente, dos governos, da sociedade, dos artistas, está aparecendo, está na foto, está na fita. Inclusive, só te interrompendo, tem um dado interessante, a delegação do Acre na Conferência Nacional foi uma das maiores delegações presentes, proporcionalmente. É, Diogo, essa é uma alegria que a gente quer repartir com as pessoas, com os artistas, com os gestores, com todos aqueles que colaboraram com a gente, porque o Estado do Acre é signatário do Sistema Nacional de Cultura, e tem, há sete anos, tem uma atuação em parceria com as prefeituras, em parceria com os artistas, em parceria com as entidades artísticas, conseguimos mobilizar um número grande de pessoas, nós fizemos uma plenária no Juruá, com caráter deliberativo, as pessoas eleitas no Juruá foram à Brasília, as sugestões colhidas no Juruá não vieram para passar por uma peneira aqui na plenária do Estado do Vale do Acre, elas foram incluídas no plano, estão aqui, inclusive, as propostas, e nós realizamos depois uma plenária aqui em Rio Branco, para os municípios que congregam o Vale do Acre e do Purus, conseguimos envolver quase 300 pessoas nessas duas plenárias, e considerando essa quantidade proporcional, nós conseguimos chegar em Brasília com 26 delegados, diferente de Manaus, do Amazonas, que a prefeitura realizou uma conferência municipal, mas o Estado não é signatário do Sistema Nacional de Cultura, o Estado do Amazonas, como também não é o Estado de Rondônia, então, mesmo com todo o esforço... A mobilização fica mais complicada. É, ficou mais em termos de capital. Manaus realizou uma conferência municipal, Porto Velho também, Belém também, mas os Estados não estão nesse processo de envolvimento. Portanto, a representação final, ou seja, a delegação que se fez representar em Brasília, foi muito maior do Estado do Acre, do que de Estados geograficamente e economicamente mais fortes na Amazônia, como o Pará e o Amazonas. O Assis, a conferência era distribuída em alguns eixos temáticos, e as propostas apresentadas dentro das conferências municipais e estaduais, inclusive nessa que aconteceu no Juruá, que aconteceu aqui em Rio Branco, elas eram elaboradas dentro desses eixos temáticos. O que que foi... Qual foi a tecla mais batida nessa conferência? Tanto pelo Acre, como pelos outros estados que participaram. Diogo, o Ministério da Cultura, juntamente com a Câmara dos Deputados, Comissão de Educação e Cultura, a UNESCO, a Organização dos Estados Americanos, o Sistema Nacional, o Sistema S no seu âmbito nacional, escolheu cinco temas, cinco eixos temáticos, para poder envolver a sociedade, ouvir a sociedade. Cinco eixos temáticos que, no Entender do Ministério e no nosso também, conseguem atender toda a demanda relativa à cadeia produtiva, relativa à gestão, relativa à economia, relativa ao patrimônio e tal. E esses eixos são gestão pública da cultura, economia da cultura, cultura enquanto direito, construção de cidadania, cultura enquanto patrimônio cultural, algo relativo à memória, e, por fim, cultura e comunicação. Então, esses cinco eixos temáticos orientaram todo o debate, nas câmaras setoriais do livro, das artes cênicas, da dança, e nas demais áreas. De outras manifestações populares. De outras manifestações populares. Às vezes não artísticas, mas também culturais. Exatamente. E também nas pré-conferências municipais, nas estaduais, nas setoriais, nas regionais. E tudo isso foi coletado, todas essas sugestões, nessas áreas todas, e condensadas num caderno de propostas, que é esse aqui. Que é esse caderno, a gente pode... Isso. E quando nós chegamos em Brasília, todos os mais de mil delegados, eram mais de mil pessoas, representantes do povo brasileiro, devidamente eleitos em conferência. E a regra era, a cada 20 participantes, se elegia um, tomou posse de um kit de orientações sobre a conferência, incluindo esse caderno de propostas. Que incluía esse caderno de propostas. Nesse caderno de propostas, estão todo o fruto dos debates, de todas as conferências municipais, estaduais e regionais. Para a gente ter uma ideia, Diogo, a computação final do Ministério da Cultura, é que foram envolvidas mais de 40 mil pessoas. Nesse processo de formulação de propostas. Nesse processo todo. Então, se mesmo o resultado final da conferência nacional, ou seja, a consolidação do plano, do primeiro plano nacional de cultura... Que vai ser baseado nessas propostas. Nessas propostas. Quer dizer, se o Ministério da Cultura não tiver estrutura financeira, estrutura política, condição de mexer com os estados, só o fato de ter elaborado um processo de debate, de conversa com a sociedade, isso em si já é um resultado muito bom. Muito bom. Pela primeira vez, a cultura é pauta. Nos estados, nos municípios, na nação. Então, isso é um elogio aberto que a gente faz enquanto governo do Acre, Fundação Elis Mansu, Poder Público, para o governo Lula, para o ministro Gil, para a equipe que administra o Ministério da Cultura, porque, finalmente, o Ministério da Cultura está se manifestando nos rincões desse Brasil. Inclusive, Assis, a gente está falando dessa chegada do Acre ao Ministério da Cultura. Também. E parece que está tendo um contraponto aí. O Ministério da Cultura está conseguindo chegar aos estados, coisa que não acontecia antes. Diferente de outros ministérios que têm os seus prédios, desenvolvem as suas atividades em cada estado, o Ministério da Cultura sempre faltava essa proximidade. E me parece que agora, com os projetos de pontos de cultura, isso está podendo ser possível, né? É, Diogo. Eu queria antecipar, começar a responder por aspectos anteriores relativo a isso, que é o seguinte. Quando a gente assumiu o governo em 99, uma preocupação nossa, eu me lembro do primeiro planejamento que participamos com o Toninho Alves, presidente da fundação, era o seguinte. chegar a todos os recantos do Acre. O objetivo principal nosso. E aí, como era impossível colocar representação estrutural, cargo, equipamentos, prédios da fundação em todos os municípios, então, onde é possível nós vamos chegar. Aí a gente se esforçou para chegar a sédios dos núcleos regionais. Brasileia, Tarauacá, Cruzeiro e Rio Branco. O que não é possível, nós vamos chegar com atividades, com ações, com programas. E aí, um dos principais que a sociedade acrena reconhece é a lei de incentivo à cultura. E nós começamos a manter uma relação com o Ministério da Cultura no sentido de que estimular também os estados do Norte, também no Nordeste, a começar a exigir que o Ministério da Cultura fizesse a mesma coisa. Está entendendo? Saísse do eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ou, no máximo, até Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, e não vinha para o Norte, não ia para o Nordeste, não ia para os interiores dessas regiões hegemônicas. E agora, felizmente, o Ministério da Cultura se manifesta dessa forma. Ainda tem muita coisa para fazer. Por exemplo, um dado que foi apresentado durante a conferência pela Secretaria de Programas e Projetos é de que a Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo, a produção cultural, produção, circulação e difusão cultural, conseguiu retirar essa hegemonia que havia nas cidades ou no centro das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Até o final do governo da FHC, ficavam nessas duas cidades, Rio e São Paulo, não eram os estados, eram as cidades, 84% do dinheiro da cultura. Ou seja, uma disparidade tremenda com o nível de produção nacional. Uma relação violenta, na verdade, com toda a arte produzida, toda a diversidade cultural que tem esse país. E o Ministério da Cultura conseguiu, já nesses três anos de mandato do governo Lula, aumentar para o Norte, por exemplo, em 598%, quase 600%, o que era investido na Lei Rouanet. Só que tem um problema. Os estados pequenos, com empresas pequenas, porque a Lei Rouanet incide sobre o imposto de renda, então, os estados pequenos não têm grandes empresas que possam, então, arcar com grandes patrocínios. E aí, um problema claro do Acre é qual é a empresa no Acre interessada em patrocinar projetos culturais via imposto de renda. Diferentemente, do que acontece com a Lei de Centro de Estadual que incide sobre o CMS. Que nós temos, graças a Deus, uma fila de empresários, graças a Deus, conseguimos chegar a um nível de compreensão e de diálogo e de relação com a classe empresarial em que não há mais necessidade de tanta preocupação em relação a quem que vai converter o bônus em recursos, uma vez que há empresários de vários ramos do comércio, da indústria, interessados em fazer isso. E aí, o Ministério da Cultura criativamente implementou programas como o Cultura Viva, os pontos de cultura, o Projeto Pixinguinha, você é testemunha, a sociedade é testemunha, das caravanas do Projeto Pixinguinha que chegaram aqui e nós, inclusive, abrimos um edital nos quais se inscreveram mais de dez artistas da área de música interessados em circular o Brasil através do Projeto Pixinguinha e garantimos através do Fórum Nacional de Gestores Culturais, Gestores Estaduais de Cultura, que pelo menos um de cada estado pudesse, um de cada artista que se inscrevesse no edital do Projeto Pixinguinha conseguir circular no Brasil. E, para nossa satisfação, o Sérgio Souto, que é um artista Itacriano, natural de Sena Madureira. No circuito que correu o Nordeste Brasileiro. Está correndo o Nordeste Brasileiro e, na segunda etapa, vai correr o Sul-Sudeste. Assis, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre os pontos de cultura do Acre. Ok? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo sobre cultura, sobre arte, com Assis Pereira. O que é um artista? O que é um artista? Estamos de volta nesse bate-papo sobre gestão cultural com Assis Pereira, diretor cultural da Fundação Elias Mansur. Assis, no bloco anterior nós falamos sobre a conferência nacional de cultura, a primeira conferência nacional de cultura e a gente terminou o bloco falando sobre os pontos de cultura e essa relação que o Ministério da Cultura está tendo com os estados especificamente no Acre. Eu queria te perguntar quais são os pontos de cultura, e é uma dessas formas de aproximação do Ministério da Cultura com os estados, quais são os pontos de cultura no Acre e qual é a relação que eles têm nesse processo de integração do Acre no Sistema Nacional de Cultura? Diogo, eu queria te informar e aos nossos telespectadores que o Acre já tem uma representação do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Cultural, que é o IFAM, é o Fernando Figali, é a primeira representação de algum órgão do Ministério da Cultura aqui, e o professor Gregório Filho, que é presidente da Fundação Elias Mansur, é membro da Câmara Setorial do Livro, um órgão de debate e de elaboração de programas. Isso é a presença do Ministério aqui e a presença nossa no Ministério. Além disso, nós estamos já desde o ano passado, desde o início desse ano, propriamente dito, executando três pontos de cultura através da sociedade civil, Associação Vertente, inclusive agora ganhou o prêmio em florestania, Chico Mendes de Florestania, é um dos gestores de um ponto de cultura no ar, que é a Associação Vertente, Oficina Sondar Floresta. Outro é a Federação de Teatro, através do projeto Beija-Flor, e também a Associação Mameluco de Capoeira, o Deus Mar, administra um projeto, e tem um outro projeto, mas mais com a comunidade indígena lá dos Axaninca, que está sendo estudado por lá. Vinculado ao governo do Estado, ou ao poder público, no segundo edital, foram aprovados outros projetos para serem executados em 2005 e 2006, na ordem de quase dois milhões de reais, que são os pontos de cultura, uns pontos menores, que se chama de pontos comuns, e dois pontões, que é o pontão de cultura dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, e o pontão aqui, que é a estruturação e consolidação da usina de arte e comunicação, que está em obra, com apoio do BNDES e contrapartido do governo do Estado também, e que será inaugurada no ano de 2006. Só para a gente ficar claro... Eu já estou, nesse caso, antecipando nossas boas notícias para 2006, e esse é um projeto que tem um tratamento direto e um envolvimento, uma cumplicidade direta do nosso vice-governador. A usina de arte e comunicação. Também, é claro, uma parceria muito grande com a Secretaria de Comunicação, a TV Aldeia, e é uma grande boa notícia que nós temos, e o governo federal está nessa, numa consolidação, na presença do Ministério da Cultura, com recursos, com pessoas, com treinamento. Correto. Assim, você acabou de dizer que a usina de comunicação e a arte vai ser também um ponto de cultura. Como funcionam os pontos de cultura, tanto os administrados pela sociedade civil, quanto esses administrados pelo Estado? Qual é a filosofia básica do programa Cultura Viva, a estruturação dos pontos de cultura? É pegar os espaços onde já são utilizados pela comunidade para atividade cultural. Por quê? Porque, primeiro, já existem as atividades. Segundo, já existem a cumplicidade da comunidade com as atividades. Terceiro, já existe uma convivência, uma interação entre a instituição, seja ela pública ou não, seja pública ou privada, ou de representação da sociedade civil. E assim, o governo federal entra com o quê? Entra com o dinheiro, para que as atividades sejam realizadas. Então, com isso, nós estamos recebendo aporte financeiro do Ministério da Cultura, através do programa Cultura Viva, os pontos de cultura, para a consolidação da usina de arte e comunicação, para a estruturação do pontão e para outros projetos vinculados à área de leitura, à área de memória também, e também a estruturação do Centro Cultural do Tucumã. E, finalmente, nós vamos dar uma resposta para o Teatro Barracão, que é uma memória viva da atuação dos grupos de arte cênica, sobretudo da periferia dessa cidade. Do teatro de rua. Do teatro de rua. De pessoas importantes como o Matias, que foi o primeiro artista que eu conheci no Acre, quando eu vim de Manoel Urbano, no final da década de 80, utilizando o teatro para denunciar a morte de Chico Mendes dentro dos ônibus. Então, nós queremos tratar com o carinho que merece, como já estamos tratando também do Bacurau, que acabamos de inaugurar, a Casa do Bacurau, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, e através de um trabalho, um projeto executado pelo Daniel, a Sala de Memória Bacurau. Então, estamos, como se diz bem no Populazão, de venta em poupa. Bacana. E, na verdade, a gente adiantou algumas boas notícias da cultura. Esse relato, esse breve relato que você fez sobre a Usina de Comunicação e Arte, sobre a Casa Bacurau, sobre os pontos de cultura do Teatro Barracão, a gente tem algumas boas notícias também que aconteceram no decorrer desse ano e que tem tudo para continuar iluminando os caminhos da cultura do Acre nesse ano que se inicia. E uma delas é a inserção de um acreano no dicionário brasileiro. É, dicionário da arte do povo brasileiro. Da arte do povo brasileiro, isso. E a gente está aqui. Eu fico emocionado. Fiquei feliz quando o professor Gregório me mostrou isso. Ele adquiriu esse dicionário. E eu tenho a alegria de poder mostrar para a sociedade acriana, para o povo acriano, para os artistas, essa homenagem que se faz ao Hélio Mello, a sua inclusão no dicionário brasileiro da arte. Artistas populares de todo o Brasil. Artistas populares de todo o Brasil. Esse é o primeiro. Nós nos esforçaremos para incluir outras pessoas. E está aqui o seu Hélio, nascido em 1926 na Vila Antimari. E fazendo a sua passagem em 2001. Hélio Mello, um dos artistas mais completos que o Acre já conseguiu, que o Acre teve o privilégio de possuir, de conviver. E eu, já no finalzinho da vida dele, quando o conheci, tive a alegria de conviver quase diariamente com ele pela Fundação Elismo Sul, contando suas histórias, publicando as suas poesias, tocando a sua rabeca. Então, nossa homenagem ao Hélio Mello. E a nossa felicitação, então, por essa inclusão, por essa premiação ao Hélio Mello. Fantástico essa publicação, né? Outra boa notícia, Diogo, que eu queria colocar, que eu recebi com alegria, a confirmação, inclusive num programa de televisão ontem, nosso governador Jorge Viana, dizendo que investiremos mais na lei de incentivo no ano que vem. De 2000 a 2004, nós financiamos um milhão por ano. Em 2005, nós investimos um milhão e meio. E em 2006, aumentaremos esse recurso para 2 milhões. 2 milhões de reais para a lei de incentivo à cultura. Então, nós temos 2 milhões para a lei de incentivo. Nós temos quase 2 milhões nos pontos de cultura, tanto gerenciados pelo poder público, quanto pela sociedade civil, o que significa já 4 bilhões de reais. Fora disso, ainda tem o orçamento da Fundação, que seguramente será melhorado. Que bacana. Falando em orçamento, uma das principais propostas ou reclames na Conferência Nacional de Cultura foi com relação ao aumento do orçamento do poder público para a cultura. Não foi isso, Assis? Está tramitando já no Congresso Nacional uma proposta de emenda, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 150, para que o poder público brasileiro, no âmbito federal, ou seja, o governo federal, gaste, destine, 2% de seu orçamento para a cultura. E desse 2%, 0,5% será repassado para os estados, 0,5% para os municípios, e o outro 1% para a sociedade cultura. 2% representa quanto? Você tem ideia? Simplesmente dobrar o que é investido em cultura hoje, no Brasil. No mínimo, dobrar. Essa foi a diretriz mais votada, expectativa muito boa. Tivemos a participação, durante a conferência, de alguns parlamentares. E há um clima, uma efervescência nacional para que essa emenda constitucional seja votada já no início de 2006. E a gente espera que esse orçamento, pelo menos a partir de 2007, nós tenhamos um investimento bem ampliado na parte de cultura. Assis, uma outra coisa que a gente, nesse clima de boas notícias, é a instalação de mais bibliotecas públicas em todo o território do estado, não é isso? É. Também, em parceria com o governo federal, nós implementaremos mais 12 bibliotecas nos municípios, centros culturais, dotados de espaço para a leitura, nos municípios, incluindo também a construção de uma biblioteca temática, que é a Biblioteca da Florestania, nas dependências do Parque da Maternidade, que será uma biblioteca de referência para todas as pessoas brasileiras ou não, para a humanidade que quiser pesquisar sobre a Amazônia, sobre florestania, sobre conhecimentos da floresta, então queremos ter um espaço de referência para esse tipo de conhecimento. E também, Diogo, também nesse hall de boas notícias, há, finalmente, a estruturação do Conselho Estadual de Cultura. Que é uma luta... Há 16 anos estava previsto na Constituição Estadual e nesse ano de 2005 nós conseguimos tirar de uma intenção do legislador que era estar na Constituição e com o apoio da sociedade civil, das organizações artísticas, dos artistas, dos produtores e também de prefeituras. Estamos consolidando, ele já está regulamentado, está nomeado, está empoçado, está agora no momento no processo de elaboração do seu regimento interno e ainda no mês de janeiro nós abriremos o processo de eleição do presidente e vice-presidente e também de coordenadores das câmaras técnicas. Então, e aí, com o Conselho, em parceria com o Conselho, o Governo do Estado vai dar o terceiro passo, ou o quarto passo, para a consolidação do Sistema Estadual de Cultura. É isso que eu ia te perguntar, com a implantação do Conselho, o que é que muda? O que é o Sistema Nacional de Cultura? O Sistema Nacional de Cultura é uma relação entre os poderes públicos na sua representação federal, estadual e municipal, municipais, para que cada estado, cada município e o governo federal tenha um órgão gestor, no nosso caso, a Fundação Elis Mansur, tenha um mecanismo de fomento, de apoio, a presoção, circulação, nós já temos a lei de incentivo, há uma corrente, há uma proposição no sentido de que a lei de incentivo não atende tudo, deva ser criado um fundo, já tem o fundo de patrimônio histórico, mas também seja criado um fundo de apoio. Na verdade, alguns estados trabalham com o fundo, Mato Grosso, por exemplo, trabalha com o fundo. Mas o protocolo de intenções nacional, ele estabelece como critério que tenha um instrumento de fomento, pode ser lei de incentivo, pode ser fundo, mas os estados que quiserem podem ter leis e fundos também, que puderem. Correto. E o terceiro? E o terceiro é um conselho, conselho com representação do poder público e da sociedade civil. A sugestão do Ministério da Cultura é que seja, pelo menos, paritário. Metade das representantes do conselho do poder público, do governo, metade da sociedade civil, organizada ou não. No nosso caso, nós temos dois terços da sociedade. Nós somos um conselho formado por 22 membros, 15 deles da sociedade civil, ou de suas representações. Correto. E os demais do governo. Então, uma cadeira a mais do que dois terços, o que é uma novidade para o Brasil. Uma demonstração de que o governo do estado do Acre está muito bem relacionado com a sociedade e está de bem com a classe artística, uma vez que aceita conviver numa instância de poder, que é o Conselho Estadual de Cultura, numa relação minoritária, por assim dizer. que dá uma garantia de sustentabilidade política da classe artística, da sociedade, dos produtores, para não ficar a rigor do que pensam os governos. Ou seja, a partir do momento em que o conselho começar a funcionar efetivamente... Aí nós vamos elaborar o Plano Estadual de Cultura, que é o último passo, é o quarto passo para a consolidação do sistema estadual de cultura. E aí, com isso, nós vamos estimular que os municípios também o façam mesmo. Nós já temos sete municípios do Acre, um terço dos municípios já... Com o Conselho Municipal de Cultura? Não. Já assinaram um protocolo de intenção que tem prazo determinado para criar seus órgãos gestores de cultura, que pode ser secretaria, pode ser fundação, pode ser departamento, nas prefeituras menores. Inclusive, Monal Urbana, minha cidade, já criou o Departamento Municipal de Cultura. E daí em diante vão criar os conselhos e vão criar também os planos municipais de cultura. E a Fundação Elismançu está disposta está pronta para contribuir com os municípios, no sentido de que durante o ano 2006 a gente possa consolidar então o sistema estadual de cultura com a inclusão de mais municípios no sistema nacional de cultura e, enfim, a estruturação dessas instâncias necessárias. Qual é a relação que a Fundação Elismançu está tendo com as prefeituras nesse processo? Não existe... Como existe a autonomia, e é bom que existe a autonomia de poderes, do poder federal, do poder estadual e dos poderes municipais, o que a Fundação Elismançu pode fazer é estimular. Estimular, colocar à disposição através da minha pessoa, da pessoa do Romulo, da Valkyria, do professor Gregório, de qualquer pessoa da equipe para visitar esses municípios, estimular a criação, colaborar, trocar ideias, fazer intercâmbio de gestão e nisso nós estamos expostos todos os dias. Bacana. Narciso, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, trazendo essa quantidade de boas notícias para a cultura do Acre. É, Diogo, a gente agradece a oportunidade, a TV Aldeia tem... É também um instrumento de difusão, de produção e de... Cultura é cada forma de um povo se manifestar, de pensar e se manifestar. Então, a TV Aldeia é, na sua essência, um instrumento de cultura, de produção e de difusão cultural. E nós nos alegramos com a existência dela, com a chegada dela a todos os municípios. Isso é muito importante, né? E queremos dizer que estaremos juntos para fazer e para dizer que fazemos, para divulgar as nossas ações também em 2006. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente também agradece. Há que se cuidar da alma do povo e a cultura é ela. Sem alma não há o que se salvar nem o que se condenar. Viva a cultura! Muito obrigado, Assis. Obrigado também às 22 cidades acrianas que acompanharam esse bate-papo sobre gestão cultural no Acre. Até a próxima! A gente se vê! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto